Como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Inslee O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma possível ida de coiote para a banda luxúria Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Nós sabemos que a banda luxúria é uma das maiores bandas de arrochadeira E que recentemente a galera tava pedindo bastante pro Neto voltar pra banda luxúria E o Neto voltou, só que não deu muito certo Depois de dois meses ele saiu da banda Só que a galera dividia opiniões Algumas pessoas pediam o Neto e outras pessoas pediam o Coyote Só que recentemente a banda luxúria anunciou que já tem novo vocalista E algumas pessoas estão achando que é o Coyote Devido a um vídeo que ele postou nos seus stories recentemente Falando que tá vindo novidade e é uma coisa que o público vai gostar muito E se tem uma coisa que o público gosta bastante e que pede bastante É que pra o Coyote voltar pra banda luxúria Então, fica uma dúvida no ar Será que é o Coyote que vai voltar pra banda luxúria? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal Deixasse o seu like e ativar as notificações Pra saber todo o passo a passo da agora em diante da banda luxúria Mas agora eu vou deixar o vídeo do Coyote falando um pouco sobre essa situação Será que ele vai pra banda luxúria? Vamos ver! Olá gente, boa tarde Que Deus venha abençoar todos nós Esse dia maravilhoso, né? E vou falar pra vocês aqui uma coisa Tá vindo uma novidade muito top aí Acredito que vocês vão gostar muito Certo? Mas é uma parada muito Muito sério mesmo, gente Uma parada muito boa Acredito que vocês vão adorar Entendeu? Todos meus fãs, meus seguidores Vão adorar porque a parada é massa Tô feliz pra caramba E... Acredito que já deu certo Em nome de Jesus Beijo Então rapaziada Eu analisei bastante o vídeo E tô com a mesma dúvida que vocês Dá pra perceber Que tá vindo novidade bastante aí Na vida do Coyote Será que essa novidade vai ser Que ele vai voltar novamente pra banda luxúria? Então gente Se o Coyote voltar pra banda luxúria Vai ser uma alegria aí pra diversos fãs Eu não estou afirmando nada Que ele vai voltar Mas daí fica uma dúvida no ar Será que ele vai voltar? Vamos ver aí no próximo capítulo Então se inscreve logo no canal aí Ative as notificações Pra saber os próximos passos aí Da banda luxúria Esse foi o vídeo curto aí Só pra esclarecer isso pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um like Se inscreve no canal E ative as notificações